De acordo com a, inciso 50, estadual 232.017 avos, plano de carreiras e remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Piauí, é correto afirmar que consideram-se unidades judiciárias de primeiro grau às varas, a justiça itinerante, os juizados especiais e as turmas recursais, compostos por seus debinetes, secretarias e postos avançados, quando houver. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte. Quarto. Parágrafo primeiro. Consideram-se unidades judiciárias de primeiro grau às varas, a justiça itinerante, os juizados especiais e as turmas recursais, compostos por seus gabinetes, secretarias e postos avançados, quando houver.